Boa, que boa, família! Começando mais um vídeo, diretamente! É isso aí, hoje esse cara tá animado, o cara caiu no meio. Família, mano, o vídeo de hoje... Não, vamos aí, antes de tudo, né, parceiro? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar no comentário o que vocês acham desse conteúdo. Família, o vídeo de hoje, mano, tá eu... Outra coisa, outra coisa também. Ative a notificação também, né? Isso aí, ele já falou já. Dá o que fazer ele aí pra mim, parceiro? Já tá falando aí? E a esquiva baiana? Família, mano, se liga só, o vídeo de hoje, mano, tá eu, o W e o Smith. E, família, o vídeo de hoje, mano, vai ser encerrado, viu, mano, vai sair pelas casas perguntando pra mim se é selinho, selinho ou tapa. Então, no caso, você vai ter que dar selinho em dois e tapa em um, entendeu? E, parceiro, vamos pro vídeo, então, porque o blog tá muito calor, tá muito bonito. Partiu. Esqueça tudo. Quero só... E aí, parceiro, mostra o nosso câmera bem aí, por favor. Nosso câmera bem, mostra aí. Ixi, tudo. O câmera bem tá tímido, mano. Vai dar pra mostrar ainda não. E aí, Smith. Eu acho que eu vou ganhar uns três selinho aí e um tapa. Vamos, depois, um selinho lá atrás. Ah... Volta, volta. Volta, volta, vem. Volta, volta, velho. Volta, vai, volta, tá aqui, ó. Você, volta a uma pancha. Você? Não já. Três aqui, certo? Não. Eu, W e o Smith. Selinho em dois, tapa em um. Rápido, rápido. Sério? Seria um e dois e tá com um. Já começou a levantar. Já começou o perdão. Vem, Sabina. Peraí, peraí, peraí. Bebina, não, calma. Fala com a bebina aqui. Fala com a bebina. Olha o cabelo dela. Claro. Deixa eu ver seu cabelo. Hoje ela tá cara da riqueza. E aí? Dá uma voltinha, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Vai, vai logo. Dá uma voltinha, dá uma voltinha pra nós logo. Não, dá uma voltinha. Ela é tímida. Eu vou me entender do lado dela, né? Ela é tímida, né, Carlinhos? Tem que dar uma voltinha. Ixi, que cara de velho. Que difícil. Vai sacar a raiz. Carceira, já sabe já, né? Um tapa, dois beijos. Por que você vai ver? Eita! Eu queria ver o tapa ainda, parceiro. Tá vendo, filho? Tá alegiando, ó. Ah, agora eu já sei, já. Que o beijo que vai ganhar vai ser eu. Ah, para o filho. Mano, tapa ali dois... Não. Calma aí. Tapa aí um em dois. É. Ah. Calma aí. Ainda bem. Ô, não gravou, não. Foi rápido. Não gravou, minha filha. Calma aí, calma aí. Calma, faz sorte. Não é assim, não. Não chega beijando, não. Calma. Você achou que é do Ferradinho? Do pé à cabeça. Calma, não é assim, não. Ah! Calma aí, minha filha. Você já tá beijando isso. É o cara certo. Beijo, parceiro. Calma aí. Eu tô mandando avaliar o seu corpo. Ah, ah. Tá. Posso? Posso avaliar o corpo dele? Já avaliar, posso? Não, avaliar não. Fala aí. O que você achou? Dez. Pronto. Dez. 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 Não, calma aí. O Schmidt, por que você deu tapa no Schmidt? Porque eu já bezei ele ontem. Ah! Pera aí, pera aí, pera aí. Tem o seu beijão logo, cara chato. Ei, gente, eu acompanhei essa parte. Eita, esses pé ali, ó. Veio... Princesa. Calma, não fala nada dessa menina. Por favor. Assinei. Ela é muda, ela é muda. Não, Silvio. Deixa eu explicar pra ela. O vídeo de hoje, é... Tapa de um e selinho em dois. Mas antes de você dar o selinho, você vai ganhar o corpo do pé no dia, do pé na cabeça. Antes de tudo. Do pé no dia. Dez. Não, dá a canela pra cima, que o pé tá feito. Tá bom, gente. Vai, velho. Dimit, calma aí, calma aí. Você levou quantos tapas, mais ou menos? Dois. Dois, eu levou um só. Vou levar o torcido agora. Não, aonde? Tu acha que ele vai me dar um tapa? Vai. Tapa de um e selinho. Peraí, peraí. Você acha o que, do Fernandinho? Nossa, mas de novo. Você não fala, filha. Gato fala, gato, lindo, maravilhoso, gostoso. E do preto aqui, do Zé Pretinho. Calma, mas eu só venho, não. Você mete seu selinho. Vai. Já ganhou. E aqui, ó. Só vou arrumar você da tapa e me dá um selinho. Vai lá, eu escopo os dois, velho. Eu não vou ver pra você bater, só piranha. Eu bate, então. Eu ia bater, mas agora eu não vou. Olha! E aí? A loira só estraga. Vai. Vai dar tapa? Vai dar tapa? Vai dar tapa? Vai dar tapa ainda? Vou. Que coisa linda! A Letícia. A Letícia. A Letícia. O que é o que você fez, irmão? Letícia. Você vai com o safarião ferrandinho. Não pega a cabeça. Dá canela. Dá canela pra cabeça, né? Dá canela pra cabeça, né? Dá canela pra cabeça. Dá canela pra cabeça. Dá canela pra cabeça. Dá canela pra cabeça. Fala lindo, gostoso, maravilhoso. Nossa, gente. Ele é muito gostoso, maravilhoso. Isso aí. Na pura sinceridade. Chega, a gente acabou. Mentira. E aí? Peraí. Ó, se liga. Eu tô achando o quê? De vídeo de hoje? Sim. Esse é hoje. Tá achando que ele não é a sua. Não é o dia dos dois meses. Ó, fora a gente tem que levar mais um tapa aí. Porque eles ensinam só. Não, 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 não. Só eu ficar com dois tapas. Dá um tapa na Play, então, agora. Não, tu recebeu três. Não, mas eu tenho que escolher. Recebeu três. Três tapas, ele vem. Vai ser quatro agora. Ah! Quatro tapas. Ah! Não, posso ter como dar um tapa nela também, não? Nemém? É. É. E aí? É só eu que vou levar tapa? Quatro. Quatro. E aí? E aí, pendião? Será que com essa sobrancelha? É assim mesmo. Não! Nossa, gente. Eu tenho medo. Vai. Vai beijando ou não vai? Vai, vai. Pronto, filha. Quer ficar fazendo show? Quer ficar arrumando eu? O shrunk? O quê? E aí? E aí, Kathleen? Tem tudo. Só meu dedo, mas fica aí, filha. Deixa eu ver se eu fizer um banheiro aqui. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Ó, ó. Vem aqui, por favor. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. 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 Você acha que é do Fernandinho no pé e a cabeça? Ah, você sempre quer fazer suas perguntas pra mim, não? Não, você vai dar ele. Normal, é. Fala lindo, gostoso, maravilhoso. Fala, você que fala. Fala. Fala de mim. Ó, ó. Fala de mim. Ó, ó. Todos são muito bonitos. Feio. Osi e a cabeça. O que você acha? Uma coisa que chama a atenção no Fernandinho. Fala. Fala, bota. Fala, bota. Fala, bota. Fala, bota, bota. O que? Uma coisa que chama a atenção no Fernandinho. Uma coisa que chama a atenção no Smeid. E as perguntas, velho, entende? E a atenção que chama. E a atenção que chama na U.A é um sorriso, e a alegria dele. E a alegria dele. E no Pelandinho é um Pé Clodinho. Não, Pé não. É o quê? É tudo. Fé. O pé. Acho que é um sorriso também. Êêêê! Três sorrisos. Ó. Então. Dois feriões e um tapa. Vai dar um tope em quem? Meu Deus! Que difícil escolher. Por mim, eu tava beijando todo mundo. Então tá beijando todo mundo. Tô brincando. Gente, eu quero brincar mudada. Vai, vai. Uma semana de monte de sala e beijando cada um. Não! Beija todo mundo! Beija todo mundo! É selinho todo mundo mesmo? É selinho todo mundo mesmo? É... Você que escolhe? Sim. Eu sou do beijando. Eu sou do beijando, porra! Eu sou do beijando! Eita! Ela também que é loila! Tá bem, olha. Aí! Ih! Não, calma aí! Pedeu! Pedeu, vai ficar. Vem cá, só vocês. Qual for o selinho melhor da menina? Ah, eu não vou... Não reparei! Não reparei não, cara! Eu tenho que fazer de novo, porque eu não reparei não. Não reparei de novo. Então vocês vão... Então vocês vão dar saindo todo mundo. Bem rapidão. Cadê o jacadeiro? Cadê o jacadeiro? Tá comendo então no vale. Tá almoçando, tá almoçando no vale. Não pode não! Vai te apanhar é louca! Respeita muito! Vai te apanhar é louca! Você não gosta quanto atrapalhou você! Almoça! Almoça! Ei! Agora você vai dar saindo todas elas. Rapidão! É um de cada, como é que é? Oxe, vai... Rapidão! Olha o pedazinho! Acabou! O Fernando acabou! O que foi mais rápido? Você ou a gente me tem? Eu não perdeu! Não perdeu mais rápido! Não perdeu ninguém! Não perdeu ninguém! Então que assim... Ô mina! Qual foi o melhor? Qual foi o melhor? Qual foi o melhor? Qual foi o melhor? Excelente! Qual foi o melhor? Excelente! Os três, os três tem a boca gostosa! Eita! Vocês que dão? Claro! Os três tem a boca boa! O limite tem a boca carnuda! O W tem a boca macia! E a minha? Você ganha de onde que é? A sua? A boca é safadinha! A boca é safadinha! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! A boca é safada! A boca é safada! A boca é safada! Não faz nada! Uaaaaaaaaaaah! A boca é safada! Ela foi assim, vai? Você gostou? Amei! Olha o Chico, dá um telinho. Ele ficou de perda. Qual é a boca que foi mais morrgada? A boca mais morrgada? Deixa eu ver, não sei de quem foi. Boca gelada. Não sei de quem foi. Não sei, não sei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pra finalizar você, você tá muito assim. Dá um segundinho. Seria em duas, velho? E aí, velhinho? Olha, joga aí. Jogou um segundinho em duas, e agora? Quem? Jogou um segundinho em duas. Você quer que você dê um segundinho em duas? Quer me beijar? Você tá querendo e tá tomando pedido? É? Vamos lá pro quarto lá. Não é possível. Vem lá para o Chubu, vai lá para o Chubu. Vamos lá. Oh meu Deus. Quem também? Vem cá, vem cá. Vamos dar uma garrafa? Família, esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eita, espera o Dabi, família. Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Acompanha. Aí, Dabi. Vamos encerrar esse vídeo aqui, parceiro, então? Espera eu, espera eu. Você quer encerrar esse vídeo aqui, então? Vamos encerrar, vamos encerrar. Vai encerrar. Vai encerrar. Eu e o Chubu. Eu e o Chubu. Eu e o Chubu. Aí, minha família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeozão para vocês, certo? Se não for seguir no canal, já se inscreva. Já deixa o like. Ativa o sininho de notificação. E comenta bastante aí também a melhor parte do vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeozão. Diretamente Emação Love Funk.